Eu vou dançar Onde ninguém possa me olhar Resido em mim, sou meu lar E ninguém pode cantar Minha canção Um abrigo, um amigo Um acorde suspenso invertido O silêncio da voz da razão É que às vezes o tempo para Às vezes o tempo para Às vezes o tempo É que às vezes o tempo para Às vezes o tempo para Às vezes o tempo Eu não vou deixar que o tempo se esconda Para mim, enquanto ele corre Enfim, tudo possa voltar Para o seu lugar